Corne Caveira, acho que deslite que ele mora, eu não lembro, mas o Hugo ganha um parabéns, né? Bom, então aqui, ó, loadou normal save na beta, tá? Não teve nenhum problema. E a gente tinha acabado aqui da outra vez entrando no Reino de Zlanesh. A gente tinha acabado de recargar, eu passei um turno. E agora a gente vai ter que se mexer aqui entre todos os portais diversos aqui do Reino de Zlanesh pra chegar na torre dele no meio aqui, velho. Essa torre grande e ereta de Zlanesh. Então vamos pra cá. Aparentemente não faço nada agora. Pelo visto, acho que cada portão que eu passar eu tenho que dar um desafio, não sei, mas não consigo mexer mais. Moss, o que estávamos fazendo? Moss. Inclusive deixa eu ver se o jogo não aumentou a qualidade de novo, porque às vezes ele dá dessas. Tá tudo certo, show. A gente podia atacar o martelo de carvalho aqui agora. Vamos lá, só pra você não ficar entediado aí. Baixas, muito! Quero ver. Tô jogando de ogro não o jogo. É, eu não gosto da ideia de ficar parado na campanha. Tá, eu tenho três canhões pra gente usar aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse canhão de Spawn. A gente já vê ele no prólogo, mas... Caso alguém não tenha visto o prólogo, por que você está vendo essa campanha mesmo? Então, volta pra ver o prólogo lá. Bonitinho o canhão, velho. Tudo bem que essa boca é meio estranha, mas... Ah, então. Vou ficar parado. Tô jogando xadrez ou jogando tower? Tá, vou deixar um canhão aqui, um canhão aqui. Você vai ficar com essa galera aqui. Grupo 1. Deixa eu colocar muita gente nesse grupo aqui. Calma. Pode ficar com o horror azul também aí, de brinde. Desse lado aqui. Vocês. E aqui do outro. Vocês. O santuário de Khorne ainda. Ok, grupo 3. Cachorrada. Espera aqui nesse lado, depois vocês dão a volta pra ele. Tocar ele pra direita. Porque eu acho que eles nem vão posicionar a tropa lá. Ok. Gramunhão, Gramunhão, Gramunhão. Ferronetes. Vai lá. Pode ir pra cá. Você vem pra cá. Vem pra cá. Fica aqui, horrores azuis. Show de bola. Sem modo guarda. Atira no... Putz, na verdade pega os ferronetes que estão aqui, Gramunhão. Porque esses aqui vai ter um tiro limpo pra acertar a gente. Tá. Aí, do outro lado lá. Você vem pra cá com o altar de Khorne. Vem pra cá e vem pra cá. E as cachorradas, como eu disse, não tem ninguém aqui. Então passa pra cá. Tá na hora de ser veloz e furioso, amigos. Calona, efino, eu sei que ele tá aqui. Vrum, vrum, vrum. Nossa, Gramunhão! Nem que agora eu vou invocar as furas aqui, mas mesmo assim, Gramunhão! O que eu mandei também é o canhão como se fosse uma... Uma parada melee aqui, né velho? Que é corn, né velho? Eu tô acostumado. Essa aqui é a mesma coisa, eu mandei como se fosse melee. Ou ele vem atacar melee mesmo e atira mesmo assim. Eu mandei ele atirar e ele foi pra cima. Muitas perdas, você diz em jogo. Muitas perdas. Ok, pegamos aqui. Pega essa parada aqui. Pega esses caras aqui. Meu altar de corn tá se mamando aqui, velho. Volta, volta, volta. É o ferronete, velho. Ah, mandei ele atacar de longe. Ele tá indo pra cima, velho. Agora ele tá atirando, show. Agora ele tá atirando, show. Têm um Senhor de Deus! Rage e fúria! Eviscere eles! Todos os deus escuros! Glória e sangue! Glória e sangue! Tá sabujo! Você já tá indo ali onde eu pedi, show de bola. Fúria vem pra cá. Pegar o ferronete e você sair daí também. Tô chegando pra acabar com essa festa com o Gramunhão aí. Boa, muito melhor que aqueles ogros fodidos lá, velho. Sinceramente. Achar muito legal os ogros no segundo jogo, mas agora que eu sei que eu tô com meio 24 horas, né? Nenhuma surpresa até aí. Achar meu fogo! Achar meu fogo! Qual o problema? Ferronetes não conseguem mais atirar? Querem fogo? Toma fogo então! Ok! Eu não estou me hum... Não! Não! Nessas guerras! Queijos do Caos! Chegamos no meio. Portabilidade! Igual! Puxa! Que-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Eu sei que está se ferrando muito aqui, se bem que parou de lutar já. Foda-se, oh Deus! Ele estava empanhando bastante ali. Pode sair fora, vocês aí já lutaram bastante. Esse ponto está quase com a gente também. Eu sou... Barney! A Liga da Liga da Liga. Espada de Khorne, 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 espada de Khorne. Tá bom, vai. Beste! Eu realmente gostei muito da espada de Khorne. A Manecer. Sim! A Manecer. É tudo. Tá bom a munição do meu canhão. A Manecer. A Glória da Liga da Liga. Para a destruição. A Manecer e a Fúria. A Manecer. Pronto. Cadê? Ah não consegue ver aqui. Ahnmm... 1.70 em espriagem? Pôno. Deixa no culpar. Cadê? É o negócio de repor munição? Ele repõe vida. Lutando. Ah não, ele também repõe munição Ele repõe vida e munição lutando Caralho, que da hora Vamos colocar... Deixa eu ver Corrupção de cornea Não Usos de recrutamento reduzido É uma boa Só pra liberar aqui Que vai liberar a redução de manutenção pro exército Incrível o pequeno exército de Nurgle Que está no desenvolvimento ainda Talvez você consiga atacar essa cidade aqui Muito talvez Mas tem cara de alabarda ali Então meus mamuts iam sofrer Melhor não Vamos fazer um full stack primeiro Depois a gente pensa em atacar aí Senão vai dar bosta Liberar aqui umas moscas Nos cantos sombrios da torre com os zumbidos dos ninhos Mas é melhor fugir E o sapo se der Obelisco de Nurgle Um menir Que que é um menir, velho Pesaroso Do qual escorre constantemente um pus e um miasma fétilos que fortalecem os lacaios do avô Tá, o crore aqui da asa de fogo tá terminando de cuidar os minotados que eu pedi Juninho, o rei do Mor Que era morro Mas que ele veio no Mor Então eu deixei Mor Ainda tem um turno Precisa ficar full de novo Ah, a gente tem também expulsado do exército dos ogres ali na última parte Vem até a... Deixa eu ver Você poderia vir pra cá, né Mas tem que dar muita volta Hergig, no entanto, não tem Vem pra cá E... Acampa Torça pra não ser verdade, hein Yago Porque se for verdade Se for verdade, meu amigo Adeus Simples assim E você aqui Crampus, Papai Noel Acordou Acordou Ah, 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 ah Vamos botar Kislevi, Kislevi tá morto, velho Tá comigo O que que eu posso fazer aqui Melhor esforço Melhor esforço Melhor esforço Melhor esforço Melhor esforço Melhor esforço Esse daqui Pra dar mais renda Crescimento Crescimento Também seria uma boa Crescimento Se alguém que não liga pra spoiler Quiser procurar o final do... Da campanha do Yuri em divisio Pra ver se é verdade E o cara realmente tem um spoiler De verdade Que eu já dou ban hoje Pra poupar meu tempo Meréu, né A Elza morreu, velho. Ah, foi chato pra caralho matar ela, mano. Tem uma galera que tá reclamando lá no chat dos canais que Kislave tá tipo sendo o novo império, velho. Os caras pegam o mapa inteiro, às vezes. Vindo com 10 stacks pra cima do jogador. Opa! Melchior. Tá, mas você não tá perto de mim. Será que eu posso só ignorar e ir pro próximo portal? Acho que sim. Vamos ver, vamos ver. Marimburgo, onde você vai, meu filho? Você não pega nenhuma cidade com esse exército que tá aí, velho. Piqueiro e arqueiro, velho. Nem a guarnição de Nurgle, que é a mais lenta você mata com isso aí. Como que foi pra pegar a alma de Nurgle? Pô, velho. Pô, velho. Sério que você vai querer com o resumo, mano? Pô, velho. Pô, velho. Pô, velho. Pô, velho. Pô, velho. Pô, velho. Zúper perdeu acho que o último tem que eles tinham. O que é isso? Confederação do Anticatai, aliado... Perdeu em Triposto? Ah, é triste. É cara, aparentemente eu vou só para o próximo portal. O exército nasceu longe pra caralho, vai me segurar. Opa. O círculo da ganância. Dentro desse círculo há pilhas de ouro e tesouros além da sua imaginação. Há vastas riquezas ali, só esperando alguém para pegá-las. Lá no plano dos mortais, seu tesouro transbordará. Pense nos exércitos que você poderá criar nas construções que poderá erigir, velho. Erigir, essa palavra existe? Basta aceitar as dádivas do príncipe do escuro. Aceitamos, você ganha 15 mil de agraciação. Só que você sai do reino e vai ter que voltar no futuro próximo. Ah, mano. Você vai me tentar com 15 mil, parceiro. 15 mil eu pego pilha no Altdorf e ainda vai ser 30. Temos que seguir em frente. Pô, que tentação bosta esse príncipe do escuro aí, velho. Os caras falam que Slaanesha é bom ainda. Quanto que eu ganhei pilha no Zulfbar? 5 mil, velho. Pô, muito melhor. Ac Jordbee. Oh, que origem! A busca das aversão... A busca das aversões! Dracenhoff, melhor guarnição. Warnição de Robinhoff não está dos melhores, mas... A gente faz o que a gente puder para defender, não liga se eu perdi a cidade pequena não. Ah, dá para eu recrutar sapo aqui já. O bagulho é pegar as moscas, mas o sapo é bom aqui. Aqui em Urzhen, vamos colocar... deixa eu ver... Crescimento, talvez. Pode ser crescimento para a cidade do Tzint ali. Junin. A gente não alcança ele ainda, mas pode chegar perto. Próximo turno a gente vai para a Hergig. Pilhando o Hergig a gente ganha 2 mil. Isso vai servir. Olha aí, Islanesh, toma essa na sua cara Islanesh. Seu deus do caos bosta. Salsenmund, uma cidade do Império totalmente secundário. 15.589 de pilhagem. Pelo amor dos deuses, hein? Eu vou te contar. Flinche suas soles Eu vou tentar conseguir uma torre de cerca aqui pra não morrer muita gente Uma ordem de violência Vai ser engraçado se realmente foi isso o final, porque eu nunca pensei que eu fosse dar banho a alguém por dar spoilers de Total Warhammer O que tinha acontecido antes? Você tem o poder sobre mim Eu vou descer os seus cães, descer o marco, acolhe sua escala A nossa casa está manipulada Já vão ter que lutar lá no meio de qualquer jeito E todo mundo de Slanesha se chama Melchior Por que isso? Ah não, isso aqui é uma alma gritante Bom, isso aqui saiu de perto de mim, isso é bom Lambimutação Oh delícia Lambimutação é foda Ok, mudança de plano, vamos pra baixo O Rochland completamente em choque, né Com razão Um grande passaralho desse indo pra cima dele É, por enquanto está mais fácil, né Pelo menos andar no reino É só muitos portais para o Sintra, cara Então, na minha frente não, mas está empatado Eu e o Nakari Eu e o Nakari Que é o campeonato de Slanesha Estamos empatados com duas almas Ok, vamos tentar defender aqui do Império Talvez dê, velho Mas não bota muita fé não Deixa eu ver esse meio aqui Como é que é Tem duas torres nesse meio Uma entrada aqui Uma entrada aqui Uma entrada aqui E outra aqui, nossa Vocês acham que é vampiro É mais vampiro que Império Mas, cara, olha esse daqui que foda, velho Lembra que eu falei lá daquele castelo que ia ser minha casa, gente? Esse aqui Aquela lá é minha casa, aquele castelo Mas esse aqui é a entrada Você entra na minha casa Plau! É assim que vai estar minha casa, velho Tá? Aí depois vocês vão ver o castelo Não vai ter vampiro, nem tanto E esse aqui? Ah, esse aqui é a minha cripta Quando eu morrer aqui, ó Quando eu morrer vai estar assim, gente Quando eu morrer vai estar assim E esse aqui então, ó A gente tá tocando sino aí, mano A gente não toca sino não, velho Que demônio Hum, então nós temos Três entradas pra se preocupar, né? Eu provavelmente vou defender aqui mesmo Só preciso ver onde que é a outra torre Nossa, a outra torre é muito longe aqui, velho É, se bem que vai acertar eles ali Ah, faz essa torre aqui A gente vai defendendo essa parte aqui Chaos Warriors! Chaos Warriors! Sanguinários aqui pra dar apoio Esse ponto aqui, talvez dê pra defender Mas quero arriscar ser flanqueado Então por enquanto a gente vai ficar aqui mesmo No High Ground Chaos Warriors! A cachorrada Eu queria esconder vocês em algum lugar se der O lugar que tem mais floresta que eu tô vendo é aqui O problema é passar por algum lugar que eles não vão ver, né? Aqui dá Muito talvez ainda, na verdade Mas o grande livro de Grudges Rapaz Estão ficando fechado Estão fechados Estão fechados Estão fechados Estão fechados Valeu pelo restante de 18 meses, velho Valeu pela apoia, velho Porque o senhor deus está num cavalo Ele vai me alcançar, velho Corre pra cá Mas o grande livro de Grudges Estão fechados Estão fechados Estão fechados Estão fechados sites Estão fechados Estão fechados esse lado aqui. Aqui eu vou fazer a conselho da buff pra gente, que for lutar aqui. Pode mandar outro cachorro pra lá também que tem dois arqueiros pra gente pegar ali. Você pode ir nesse. Eles já estão tirando os guerreiros do caos ali. Não saiu, ele vai sair dia 17. Opa, opa, opa. Não vai lá. Aquele lado tá muito perigoso que eu tenha um senhor que não pega. Tem que pegar uma honrada ali. Vai dar pra fazer muita coisa. Agora tem que juntar pra fazer a torre dos infernos. Vamos lá pegar esses arqueiros aqui que tá foda aí. Ignora o genel dele. Eu quero matar os arqueiros. Ignora o genel dele. E esse daqui, tá vindo pra cá também. Pode ir pra cá porque tá vindo os montantes aqui. Deixa só os furos brigando aí. Deixa essa milícia livre na minha cara aqui, velho. Que porra é essa? Festa agora? É, teoricamente a gente ainda tá dentro do negócio pra dar o bolo. Eu espero eu. Espero eu. O general não pega e se chegou aqui, na verdade um grifo, porque é um pouquinho mais difícil, porque esse cara é o líder da facção. Pode perseguir a galera e saiu de perto agora. Quanto que é para fazer a torre de... 2.000, tá quase. Parece que nem seja o melhor lugar para fazer ela, mas eu vou fazer aqui não. Tem uns arqueiros atirando a gente aqui, vamos vir para cá. Um montante para defender ele ali, mas acho que dá tempo. Sou extremamente famoso, velho. Infelizmente famoso o suficiente para ganhar acesso antecipado, que já para mim é uma porquista muito boa. Nada melhor do que ganhar acesso antecipado do jogo que você mais gosta de jogar. Uma sensação maravilhosa. Não precisa ficar todo mundo aqui não. Traz um guerreiro do Cosmo para cá, que é uma situação intensa e dramática que ficou aqui. Vamos pegar aquela milícia ali que está correndo ali, olha. E esses caras que estão correndo aqui também. Correu é vapo automaticamente. 50 segundos para a torre, velho. Aguenta aí, gente. Na verdade vem para cá você, né? Porque ali está... O pior que está vindo o montante que está a mim agora, aí é foda. Que o general tem que sair daí, porque você está morrendo brutamente. 30 segundos para a torre, meu deus. O que foi? Flanquei esses montantes aqui. O general morreu, não saiu Já estou pronta, mas vai dar muito tempo de fazer alguma coisa Aqui não tem mais como passar por causa dos montantes Aqui deu bom Planquear aqui agora Vamos para o outro lado ali, onde deu ruim Torre, atira ali ó, os montantes aqui Aqui que é Z2 Aqui dá para colocar barricada Tem duas barricadas, onde que é a outra? Aqui dá para colocar barricada Douglas! Vá! 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 Volta pra cá O cara vai botar uma montanha aqui desde o início Mas se fizer esse lateral do início ali Tem muito montante aí, não vai dar não O general deles morreu, isso é bom pra gente Temos algum tempinho aí pra eles começarem a ficar mais Suscetivo a correr Vá! 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 Parece que o Skarbrain de mamou ali. Entrou no reino do Feiticeiro, Katai. O alvado perdido, de boa. Mácula de Slanesh, será que dá pra conferir... Nossa, a liderança de menos 15 machuca, hein, velho. Será que dá pra conferir em você com essa marcante alma Skar de Slanesh que passou um tempo no reino do Príncipe do Escuro? Tá. Uma liderança de menos 15 me quebrou aqui o jogo. Será que eu não posso em... em marcha? Lógico que posso. O Círculo da Gula. Sai dentro do círculo e vislumbra rios de vinho e banquitos de comida extraordinária. Uma demonésia surge e lhe apresenta uma travessa coberta. Ela promete que naquela travessa há um alimento divino que choverá em seu império. Lá no plano mortal. Círculo da Gula. Cara! Agora... Agora sim! Slanesh, agora sim... Você tá sabendo me convencer. Porque, porra... 15 turnos... Com 200 de crescimento... 200% de reposição de baixas? Porra! Porra! Agora tá me conven... Nossa! Agora tá sabendo me convencer, velho. Meu amigo, com 200% de crescimento por 15 turnos, você deixa todos os level 5, velho. Mas, obviamente, temos conseguido ir em frente. Zufber... Vem com 20% de descanso. O que você quer que você já pague, velho! Exaltar a sangue do 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 sangue de sangue. Exatamente. Fica até aqui. Vamos pegar uma... Pior que tem uma musca versão de projétil, se não me engano. Não sei todas as unidades de Nurgle ainda. Objetos, sapeiros, moedor de almas. Caramba. É essa daqui. Que arremessa projétil. Isso aqui é só as putas de muscas sem ninguém em cima. Então deve ser bem fraca, na verdade. Tipo a fúria. É, põe umas aí. Vai só pra falar que a gente tem. Kror. Aquele comédia que tava causando aqui, esse daqui. Vou fazer pavido na agressão com ele. Exército negado aqui, meu primo. Príncipe do caos. Vem pra cá agora, que você vai trazer pra mim as unidades que a gente ficou aí. Juninho, acho que tá na hora da gente tacar aqui... Hergig. Também vou fazer uma torre aqui. Embora que talabian pode ajudar com o full stack, eu acho. Não, tá de boa. E... Carga. A torre com certeza tá pronta já. Exatamente. Então, salva aí. Vamos lá. Beleza. Vamos atacar daqui. Eu sou irresistível. Aqui, aqui. Fica um de vocês com a toa que você é anti-vantaria. Você é anti-grande, né? Então é melhor deixar uma demonete. Se eu mandar você na frente, você vai tomar dois tiros e morrer, velho. Então, vamos esperar. Vamos esperar. Então, vamos aproveitar que eles estão meio bagunçados ali. Vamos lá dar um salve neles. Atira aí, mano. Aqui é só desfilando, velho. Pode cair 5 mil flashes, a gente continua desfilando. Pega esses arqueiros aqui, guarda a clareira. Acho que só tu vai cair, velho. Pelo menos não dá pra derrubar, 6% de vida? Ah, não. Ficou 6% mesmo. O que acontece se você não sacrificar o senhor para os deuses? Ah, nada. Você só não vai ganhar os itens. Paz quebrando. Paz quebrando Começou o foco no meu general né velho, vocês não conseguem olhar pra ele que ele é muito lindo né, ele tem que tirar 300 flechas assim dele Mas o grande livro de grudas, permanece completo Obrigado pelo FALLS, bem-vindo, não sei se é assim ou não, não sei se é assim Pelo sub na verdade, falei bosta Obrigado pelo sub, olha para o FALLS Os seguidores de Slaanesh Com pressão Faça isso Com pressão Os seguidores de Slaanesh Existe os caçadores Com pressão Com pressão Com pressão Com pressão Com pressão Com pressão Chegaram ai? Chegaram, show Tava me focando no general, já ta bem ocupado Tava me focando no general, já ta bem ocupado Esquece o que eu falei, tem mais uma galera lá atrás Esse cara não pode ver esse senhor Zlanet, que ele tem tanta armadura que é irresistível Eu sou irresistível Mas eu realmente espero que eles buffem depois Esse senhor Zlanet aqui, porque eu acho ele muito papel É muito ruim Ele não é muito grande aqui na nossa comunidade BRJW E os preços teriam aumentado, eu ajudei um pouco Vai crescer É foda Mas estou aguardando o retorno dos meus contatos lá dentro Vamos colocar... Defesa do corpo a corpo né, porque isso é muito papel Se bem que eu poderia colocar armadura também, se não tem nada de armadura né Nossa, armadura com certeza Pele grossa, criaturas com coraças grossas ou qualquer tipo de armadura natural são ossos duros de roer Nem mesmo um ataque poderoso passa de suas cascudas Suas peles cascudas Espera Ah tá, achei que você tinha quinze de armadura Outro desejo disso Nordland foi de base Mascotes Zlanet Que nenhum deleito seja evitado Sub de nível e território do inimigo Ok Deixa eu ver se vocês tinham subido de level Pode colocar... Poxa que eu vou esperar para essa carruagem glorificada ali hein É, o Game Pass pode dar uma força nisso ai Mas ainda assim não acho que vai ser tão grande não Porque a galera que tá com o Game Pass Que pode ter ficado interessado no jogo Quando começou os Early Access Teria vindo procurar o jogo né E falar para você que... Comparando os números que eu tive em live Numa DLC comum do 2 Com o... O jogo inteiro do 3 Que praticamente deveria ter sido uma coisa muito maior né Não mudou tanto assim não velho A média foi a mesma Eu achei que realmente ia bombar mais E... Primeiro dia... O hype veio e no segundo já caiu pela metade Complicado cara Mas eu sigo jogando que eu gosto pra caralho Então... Não ligo muito Não... Eles dão o jogo pô Eles dão acesso antecipado para a gente que é afiliado Se ele... Se eu tivesse que comprar o jogo eu nem teria conseguido comprar Mas sei louco Eu tô desempregado desde setembro cara Tô... Literalmente guardando economias aqui E gastando o que eu não posso gastar delas velho Tá foda Vamos melhorar aqui as moscas Bastião de Nerva Os bastiões do avô são feitos do mesmo material seroso Que é encontrado nos ninhos e colmeias das putrimoscas E Satan Paulo Vamos melhorar a guarnição Porque tem aqui uma fenda do lado Dreykenhof pode melhorar a render também Aqui também Melhor o crescimento aqui também Nordland Deixa a guarnição Deixa isso aqui Dá pra nem reparar Aqui tem demonetas glorificadas de Slanesh Gastei todo o dinheiro já Pontos de habilidade de quem? A do Krampus Sei lá, põe invulnerável pela transformação Com a cena da mão projetos desafiados lançados contra este servo de Char Tornam-se macios e inofensivos Mais poder para mim Ok Beleza Yuri Aguenta ai que já voltamos a você Tá difícil cara, achar emprego Parece que quanto mais eu estudo menos emprego eu acho Não consigo entender isso Primeiro emprego Agora eu vou começar a trabalhar Quero trabalhar Quero trabalhar Caral, beleza Tá contratado Agora, ó, quero trabalhar Tenho isso, isso, sei isso, sei isso, sei isso Não... Não é suficiente O cara vai atacar a gente de novo Dessa vez com 3 petrichifres Vamos tentar defender de novo, né Ok, esse petrichifre vai ser uma dor de cabeça do caramba de matar, velho Mas a gente tem aquele famoso cantinho aqui, velho Tá, aqui temos um petrichifre, equipa de ferro, o grutouro e o grutouro O problema são esses dois aqui, velho Vamos deixar aqui um objeto Aqui Dois objetos Um horror azul E um horror rosa Meu Deus Pra machucar ele aí Como a gente conseguir Vocês aqui são o grupo 1 Só pra eu saber quem tá livre Aqui A gente não pode deixar a galera encostada aqui Porque eles não atinam por cima Por algum motivo Então fiquem aqui Não pode sair, velho Aqui Vamos colocar vocês aqui Um objeto aqui Esses outros 3 objetos a gente deixa eu guardar aqui pra ver onde eles vão ser necessários Mas a gente pode colocar dois desses horrores azuis aqui Pra atirar nos caras que for subir esse high ground E você, sei lá, espera aqui Questão de torres Questão de torres Nós temos aqui Quatro torres Dando perfurante Cinquenta Trinta Quatrocentos de dano perfurante isso aqui Acho que eu vou guardar pra essa, hein, velho Torre de magia A cidade de 2.000 é boa, mas Não vai ajudar muito Dando explosivo aqui, velho Acho que eu vou começar com essa aqui mesmo, vai Pra ajudar já a brigar com os que vier dali Acho que eu vou começar com essa aqui mesmo, vai Pra ajudar já a brigar com os que vier dali Fazer com uma muralha, velho Só pra... Segurar eles num ponto só Agora é chuva de magia na cara deles, velho Segura as pontas aí, Objetos Eu vou tentar ajudar vocês como eu puder, velho Todo mundo virando esse peito que chifre aqui, meu amigo ainda tem mais dois pra tomar um desses. Morre! Morre! Até que parar a escuda aqui. Tente atirando o resto. Lá vem o outro. 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 Vocês aqui já não vão ser mais úteis, então vem pra cá Que fudeu hein Que fudeu e não fudeu pouco Faz a torre aqui, vai acertar aqui dentro Não precisa ir lá atrás deles e volta aqui Esse ele tá com muita vida ainda Agora ele prendeu a minha generada em um stunlock ali O cara voltou ainda velho É sério mesmo que ele voltou ainda Que fudeu Que fudeu Que fudeu Que fudeu Aqui Não é sério Esse correu de vez, felizmente Torre atira no efeito vestido O que é essa caveira aqui em cima? É uma caveira essa madeira? Não sei o que é isso Tira madura e fúrias vai para cima Tira madura e fúria Eu vou deixar um churro pequeno e a gente exige aqui dentro, pra atacar na cidade do Império. O que que é isso, mano? Com os bichumbo, ai meu do céu. Só tem vocês, gente. Desiste aí, mano. Tá quase... Meu, o Ogre de Crianon tá correndo, mano. O que é isso, cara? Vocês ainda são Ogres, pode virar e brigar, velho. Meu amigo... Difícil, hein? Deve matar um Petric Chivre aqui, que tem um cadáver no chão. Esse daqui eu acho que ele foge. São muito rápidos essas unidades. É, não vai dar pra perseguir, não. É, não vai dar pra perseguir. A CIDADE NO BRASIL